Um número recorde de despedimentos. A Amazon vai dispensar finalmente mais de 18 mil funcionários, o número total anunciado nesta quinta-feira pelo gigante norte-americano de comércio eletrónico, que soma os 10 mil despedimentos anunciados em novembro passado e os que terão lugar durante as próximas semanas. Segundo uma comunicação interna enviada aos trabalhadores pelo diretor executivo da empresa, Andy Jesse, trata-se de uma decisão difícil, mas que deve ser tomada devido à incerteza económica.